Para a minha sorte, eu nunca quis uma única mulher e sempre deixei isso claro. Mas quando eu conheci a Ana, me apaixonei. E naquele momento eu não queria estar com mais ninguém. Mas foi só por aquele momento, Nairi. Eu penso que os homens deveriam ter mais mulheres para que o relacionamento dê certo. Veja bem, se não fosse por Esté, eu tenho certeza que meu relacionamento com Ana hoje estaria em ruínas. Essa é a graça. As mulheres estão sempre tentando nos conquistar. Pensem comigo. Se os deuses quisessem que tivéssemos apenas uma mulher, ele não permitiria que nos apaixonássemos por outras. E sinceramente, sinceramente, Cinturão, é uma mais linda que a outra. É engraçado como cada mulher é uma imensidão de sensações e emoções. Cada uma com o seu jeito especial, é claro. E digo mais. E digo mais. Os deuses estavam inspirados quando criaram Eva. Pois se criaram algo melhor, estão escondendo de nós. Pois seja. Digo mais. In fazê-lo. Existe. Tem quyência. Digo mais. É isso. É isso. Legenda Adriana Zanotto